Olá, internautas! Aqui é a Cláudia Souza da Revista Músico, direto da sede da Ordem dos Músicos do Brasil, Conselho Regional do Estado de São Paulo. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui pra conversar, bater um papo com a gente, pra vocês conhecerem um pouco o trabalho desse moço, que é o Jonas Baker. Tudo bem com você? Tudo bem. Obrigado pelo convite, obrigado por tudo. As Ordem dos Músicos, quero agradecer as Ordem dos Músicos na presidência do professor Roberto Bueno e a você. Muito obrigado. Eu queria conversar com você e relembrar um pouco da época do seu começo de carreira e contar pro pessoal o que você está fazendo agora. Jonas, conta pra gente como é que começou a sua carreira. Você é músico, né? Você é baterista. Sou músico, baterista. Eu sou filho de músico, né? Meu pai já tocava em regional e eu aí já andava nos bastidores com meu pai e eu não gostava muito de ficar no meio da plateia. Eu gostava de ficar nos bastidores porque eu ficava olhando aqueles caras com piano e tocando. Eu sou do tempo de regional, meu pai era músico da Rádio Nacional de São Paulo. Então eu fui pegando gosto pelas coisas, por artista, por música e tal, até que em São Miguel Paulista, né? Eu não nasci em São Miguel Paulista, mas eu sou um... eu me sinto um filho de São Miguel Paulista, né? Eu nasci na Zona Norte, Bom Retiro. Eu sou um paulistano nato. Eu me orgulho tanto quando eu falo que eu sou paulistano. Não tenho nada contra outros estados. Mas eu adoro isso daqui. Eu me sinto... eu sou um novaiorquino, é, em São Paulo, né? Então eu fui pra São Miguel. E de lá, comecei a conhecer outras pessoas que lidam com músico e acabei tocando num conjunto Brasilian Ventures. E o Brasilian Ventures foi dissolvido, aí montamos o conjunto RTX. Que esse RTX é um nome que eu batizei, né? RTX. Então, fizemos na época de Tridenses, Beatles, claro, B.G.s, B.G. Thomas, Johnny Rivers, toda essa época dos... a gente fala dos bailinhos, né? Dos bailinhos. Então, ali eu comecei a tocar, depois comecei a dividir meu repertório com um outro cantor, já falecido, o Carijó. Então, eu... ele cantava mais ou menos uma base, umas seis músicas, eu cantava duas, três, depois eu fui crescendo, né? E aí, eu percebi que eu tocando bateria, eu acho que era melhor cantar do que tocar bateria, viu? Eu percebi que eu saía muito bem cantando do que tocando, né? E você ficou nessa banda, na... na RTX, quanto tempo? Olha, uns 35 anos de RTX. É uma história de RTX em São Miguel. Em São Miguel, na Zona Leste, não tem quem me conheça. O grupo musical RTX. Inclusive, tá de pé até hoje, com outros componentes, mas tá de pé até hoje, né? Então, era eu, o meu compadre contrabaixista Tijolinho, tinha o Paulo Maitan, Zé Maitan e outros mais que nós formamos há pouco tempo pra poder ensaiar coisas da Bossa Nova. Aí, eu fui... eu até digo uma história. Eu cresci, fiquei de maior, aí comecei a cantar outras coisas. Comecei a me interessar por Nelson Gonçalves, por Tom Jobim, Dolores Duran, essas coisas. Então, há pouco tempo nós tivemos um ensaio, uma coisa só com esse tipo de música. Mudei muito, eu acho que a gente vai ficando mais maduro, a gente vai entendendo o que esses compositores lá atrás escreveram e tal. E hoje eu tô nessa daí, coisas de Calbi Peixoto, Emílio Santiago, adoro. Falando em Calbi, eu vejo ele assim, um grande mestre dos mestres, nessa coisa de cantar. E um grande mestre técnico, Emílio Santiago. Ah, o Santiago é demais, né? Emílio Santiago. Muito bom também. E qual que você gosta do Emílio Santiago que você põe no seu show? Faz uma palhinha aí. Ah, eu gosto de um arranjo que ele canta, que muita gente já cantou, já gravou. Eu sei que vou te amar, né? Sempre. Eu sei que vou te amar, por toda minha vida eu vou te amar, e em cada despedida eu vou te amar, desesperadamente eu sei que vou te amar, eu sei que vou sofrer, em cada desventura te viver, e aí vai embora, e eu faço o Calbi também, eu gosto de estar sempre homenageando os meus ídolos. Eu já fui até criticado, por que você não faz a tua voz, Jonas? Por que você não canta, mas eu não tô afim, eu perdi. Você gosta, é... Eu perdi a minha personalidade de voz, eu gosto de fazer essas homenagens. Eu acho que é eu, e não sei mais quem. Você gosta de fazer a voz do cantor. Eu gosto, não é bem uma imitação, mas eu gosto de comparar. Chegar perto. Chegar perto, porque as pessoas que estiverem me assistindo, e me ouvindo, elas vão... Vai ter facilidade dessa identificação com a música, com o trajeto, o melódico, a harmonia dessas coisas aí. E quando você interpreta essas músicas no show, você coloca algum cenário, alguma coisa de vestimenta que lembra o artista, ou não? No momento, não. Você tá fazendo... Mas nos próximos eventos, eu gostaria, assim, que tivesse... Vamos supor, eu tô cantando alguma coisa do Calbi, aparecesse... Fotografia do Calbi. Cantando alguma coisa do Peri Ribeiro, aparecesse... Entendo. É bem como uma homenagem... É uma homenagem, miutinho. Lembro um olhar, lembro um lugar, de um vulto amado. Lembro um sorriso, de um paraíso, eu tive a seu lado. Mais ou menos assim, eu vou fazendo... Eu adoro isso daí, não é que eu tire, eu gosto de fazer uma homenagem que eu faço. Se perguntar aí os cantores. Mas você faz aí o Rodrigues também, faz? Faço, faço... E você até é um pouco assim parecido com ele. É, eu faço alguém, eu gosto do Jair Rodrigues também. O Jair é elétrico, né? É, elétrico e tal. Quando você vem com a música do Jair, você fica elétrico também no palco? Ele é elétrico, eu faço, faço, faço. Ele é demais, né? Tristeza, por favor, vai embora. Minha alma que chora, que está vendo o meu fim. Aquela coisa do Jair, fez com o meu coração a sua moradinha, já é demais o meu penar. Eu vou fazendo... É, eu vou indo, eu gosto de alegrar o público. E aproveito, aproveito e me divirto também. É, e me divirto também. E esse show Vozes do Brasil surgiu com essa ideia, né? Com essa ideia de homenagear a esses cantores. Porque, veja bem, se não tiver alguém para resgatar, logo, logo ninguém sabe quem foi, quem é, o que aconteceu. Ninguém sabe. Nós brasileiros, nós não temos um... Nós não guardamos um histórico que nem o americano guarda um histórico e vai guardar para sempre. Ben Crosby, Frank Sinatra, ou amanhã depois Tony Bennett, sabe? Duke Ellington, Graham Miller, desses grandes nomes da música popular norte-americana. Então precisa ter alguém que resgate essas coisas. E eu como gosto, eu resgato, não cobro nada para resgatar. Esse tá Calbi, tá aí, graças a Deus, Calbi ainda tá vivo, cantando cada vez melhor, cada vez melhor. E o meu trabalho é esse daí, eu gosto de fazer isso daí. É uma coisa bem pessoal que eu gosto de fazer. E no seu show, quando você se apresenta, você se apresenta com quinteto, é isso? Quarteiro. Um quarteiro? É, é piano, né, é piano eletrônico, guitarra, bateria e baixo. Certo. É, ou é, é, essa cozinha toda não precisa mais do que isso, para fazer, é esse trabalho que eu faço. Músicos de qualidade, porque eu canto músicas da MPB e da Bossa Nova, de qualidade, coisas do Peri Ribeiro, coisas de Tom Jobim. Peri Ribeiro, qual você gosta do Peri Ribeiro no seu show? Dua. Dia de sol, festa de luz, o parquinho de usar, não tá numa, essas coisas. balança toda planta, balança até pra falar, balança tanto que já balançou, meu coração, balance mesmo o que é bom, do leme até o lebrou, e vai caindo essas coisas, mas só ficou o seu andar, e essas coisas aí, da bossa nova, eu resgato essas coisas aí, de Roberto Menescal, Newton Mendonça, Tom Jobim, adoro isso daí. Seu show tem duração de quanto tempo? Uma e trinta, uma hora e meia, uma hora e meia de duração, mas eu, nessas horas eu mesclo muito, né, e às vezes coloco alguma coisa que não tem nada a ver, mas coloco alguma coisa também que eu gosto muito, de um cantor, ele não tá dentro desse contexto que eu tô dizendo, Moacifran, eu gosto desse cantor, muito injustiçado, esse homem, hoje esse cantor, que a turma vê, ele no programa, na Praça é Nossa, Mas não, olha, ele é um talento, olha, pega as gravações desse cantor, vê o que esse homem, olha, não sei só... Você canta Moacifran, também? Canto, gosto de cantar. Qual que ele você canta? É, eu tenho uma Moacifran, eu não tenho certeza que ele gravou, mas eu coloco a voz dele nessa, nessa coisa. É, sorri quando a dor te torturar, e a saudade atormentar, os teus dias cansados, doridos, sorri... E vou, é, eu faço essa coisa... É, porque são Ismael, né? É, Ismael, do... 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 É, JJ, é do... ai meu Deus, eu não lembro agora, é do... Não lembro agora, é do... do... daquele... gravava o... cinema mudo... Charlie Chaplin, Charlie Chaplin é dele, de mais dois compositores, Charlie Chaplin. Nossa, que coisa linda. É, eu gosto. É tão calma a noite, a noite, é de nós dois, ninguém amou, assim, nem há de amar, depois... Ai, isso é lindo, eu passei por tudo isso, eu vivi isso daí, grande Moacifran... Antônio Marcos, você não... Antônio Marcos, você põe alguma, Antônio Marcos, você achou? Antônio Marcos, põe, põe porque ele morou lá em São Miguel, nós não tivemos muito assim, tal, amizade, mas nos conhecemos, sim. Como vai você? Eu preciso saber da sua vida... É, ele cantava assim mesmo. Razão... Da minha paz... Não esquecida, não sei se gosto mais de mim, ou de você... Não... Como vai você? E na hora que sobe, você vai? Vem... Que o tempo pode afastar nós dois, não deixe tanta vida pra depois, eu só preciso saber, como vai você... Que coisa linda... Ai, que coisa linda... Eu gosto dessas coisas, grande Antônio Marcos, um grande profissional. E o Baker, como é que foi aparecer o Baker no seu nome artístico? O meu nome de batismo é João Batista dos Santos. Engraçado. Aí, eu tinha uma madrinha que nos anos... Eu sou de 46, e ela assistia em preto e branco, é claro. Naquela época, Johnny Vesmuller, que fazia o Tarzan, filmes dos Tarzan. E aí, ela gostou muito desse Johnny. Johnny... Aí começou Johnny, quando eu era criança, começou... Ela era fã do artista de cinema. Johnny foi parar pra Jones, de Jones foi parar pra Jones, Jones, Jonas... Eu... Você gostou do Jonas? Gostei do Jonas. O Baker faz uns cinco anos. Cinco anos atrás, eu cheguei numa loja, numa sexta-feira, na Rua Augusta... E tá um cara lá numa loja de música, tocando um jazz. E eu passo na frente e paro. Olhei, 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 fiquei ouvindo e tal. Um conjunto de jazz. Me interessei por aquele CD. Entrei, falei, quem tá tocando? Quem é esse CD aí que vocês estão tocando? Um jazz tão bonito. Ela falou, esse é o Chet Baker. Eu gostei, comprei, levei pra casa. Aí eu falei, sabe de uma coisa? Puxa vida, um dia que eu for cantar solo, sozinho, eu vou mudar meu nome. Nada de Jonas Santos, porque meu nome é João Batista dos Santos. Nome de Batista. Nada de Jonas Santos. Muito brasileiro, muito assim. Eu vou americanizar um pouco e ficar diferente. Pô, um nome meio americano e cantando bossa nova, cantando samba canção. É brincadeira. Não vou, não vou. Fica meio Johnny Alves. É. Eu não vim aqui pra agradar. Eu vim aqui pra confundir, como dizia o Chacrinha. Então, falei, pô, vou pôr Jonas Baker. Mas já pra criar polêmica. Pô, você canta música MPB? Ele tem Baker americanizado, pô. É. Pô, Jonas Baker. Jonas Baker. Chet Baker. Chet Baker. Vou pôr Jonas... Aí passei a usar esse Jonas Baker e eu tô me agradando e casou bem. Jonas Baker. É uma coisa diferente e tal. O que que é ser Jonas Silva, Jonas Santos, Jonas Zé da Silva. Não, não. Jonas Baker. Combinou. Então, uma coisa assim que eu gostei, pra mim, soou bem. E daí Jonas Baker. Você tem vontade de cantar assim no navio? Adoro. Sonhei com isso daí. É. Eu sempre falo, cantar pra quem gosta de me ouvir. Me ouvir o repertório que eu tenho. Coisa de Dolores Duran, coisas de Tom Jobim, essas coisas de Enivelto Martins. Não, eu não posso lembrar que te amei. Não, eu preciso esquecer que sofri. Faça de conta que o tempo passou por alguém com o meu... Pensei teu olhar. Dick Vane. Como eu adoro esse cara. Comando. Nossa, eu vivi todo. Alguém como tu. Assim como tu eu. Preciso encontrar. Nelson Gonçalves, bate outra vez na esperança do meu coração. Pois já vai terminando o verão. Enfim, volto ao jardim na certeza que devo chorar. Essas coisas, eu gosto disso daí. Você passa por mim e não mora como coisa que eu fosse ninguém. Com certeza você já esqueceu. Calbi. Como eu gostava de viver a sua vida com outro bem. Hoje eu já cansei. E pra você não ser ninguém. Chorei. Chorei. Nossa. Jonas Baker. Guardem esse nome, Jonas Baker. Contato pra show, Jonas. Contato pra show? Nós temos aqui... Eu tenho o pessoal da Ordem dos Músicos que vai ficar esse contato pra show, que tá na mão do Ribas, né? E vai sair um novo site meu aí. E aí... Tá o endereço aí embaixo. Tá o endereço. E o telefone pra show aí embaixo também, tá? É só você anotar. Clicar. Tá clicado. E é só você entrar em contato pra comprar esse show maravilhoso do Jonas Baker aqui com o que há de melhor da música brasileira. Brasileira. É. 100% eu canto. Eu tenho um repertório da música brasileira. Os Anos Dourados envolve todo esse repertório. Envolve, 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 envolve. Bossa Nova, grande samba canção, pra fazer sorrir. E quem lembra de alguma coisa de alegre, pra fazer chorar também. Porque o show é uma emoção. Tanto se chora como sorrir e tal. É coisas gostosas. Coisas... Eu tô resgatando os anos 40, 50, 60. Dick Farney, Nelson Gonçalves cantando Dolores Duran, Tom Jobim, Emílio Santiago, Calbi Peixoto, Coisas de Cartola. É muito bom as músicas. Eu tenho Tito Madi, Peri Ribeiro, Jair Rodrigues, Carmin Costa, Dolores Duran, Miltinho. Nossa, muita gente. Altemar Dutra, Moacir Franco, grande Moacir Franco, mais uma vez. Olha, tudo. Tem muita coisa boa pra se cantar. É uma hora e meia, mas eu faço um apanhado, faço um, às vezes até um poporri, pra poder a turma assimilar um pouquinho mais o show, num canto, aquela música completa que nem tá num disco, pra poder ter mais oportunidade pra fazer uma amostra de cada... De cada personalidade. Pra quem gosta dessas músicas, por favor, tô à disposição. Tô resgatando os ídolos. Olha, eu quero agradecer você ter vindo visitar a gente aqui na Ordem, agradecer a sua entrevista, eu sei que o seu tempo é um pouco corrido, mas eu fico muito feliz de poder receber você e ter a oportunidade de te conhecer pessoalmente. Ah, muito obrigado. Eu também, eu, eu, essa é uma das primeiras entrevistas sérias que eu faço na minha carreira como músico e como cantor. É verdade, é, 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 um gosto de ser bom. Não, sabe, eu tive em Nova Iorque, não, não tive em lugar nenhum, não. Essa é uma das primeiras entrevistas mais sérias que eu tive a oportunidade de fazer com você. Que bom, eu fico feliz e espero que seja, eu espero que seja uma das primeiras de muitas que virão, se Deus quiser, sucesso pra você. Obrigado. E ó, não esqueçam de anotar aí. E eu vou chamar o Ribas Martins pra acompanhar meu amigo Jonas Baker e você vai ver agora uma palhinha da voz desse homem maravilhoso, tá bom? Até já. Você e eu Carlos Lira e Vinícius de Morales Podem me chamar e me pedir e me rogar E podem mesmo falar mal Ficar de mal Que não faz mal Podem preparar Milhões de festas ao luar Que eu não vou ir Melhor impedir que eu não vou ir Não quero ir E também podem me entregar Até sorrir, até chorar E podem mesmo imaginar O que é melhor me parecer Podem me espalhar Que estou cansado de viver E que é uma pena para quem me conheceu Eu sou mais você Por ser eu Eu costumo fazer aquelas brincadeiras Eu gosto muito do professor Grande professor Calbi Peixoto E Vinícius E... E Hermano Silva Escreveu essa canção do Calbi E foi um dos melhores cantores Que gravaram muito bem essa canção Eu vou tentar relembrar para vocês E por falar em saudade Onde anda você? Onde anda seus olhos que a gente não vê? Onde anda esse corpo Que me deixou louco de tanto prazer E por falar em beleza Onde a canção se ouveia nas noites Nos pares e então Onde a gente ficava Onde a gente se amava Em total solidão Hoje eu saio Na noite vazia Numa poemia Sem razão de ser Da rotina dos pares Que apesar dos pesares Me trazem Você E por falar em paixão Em razão de viver Você Você Bem que podia Me aparecer Nesses mesmos lugares Na noite dos pares Onde anda você Onde anda Você Obrigado Calbi por tudo Obrigado 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 E aí E aí Obrigado.